Fala pra mim o que tá acontecendo lá em Salvador, tá acontecendo na Bahia, se é só Salvador, o interior, como é que tá. Quero entender de fato, porque por mais que eu já tenha conversado com vários policiais, o policial normalmente ele tá naquela CIPM dele, né? Na área dele. Então ele conhece a área, né? Conversei agora com o Matos, o Matos, porra, na área de Valéria, né? 31, não é isso? 31. Isso. Aí o outro camarada dá 40, o outro dá 50. Tô mais ou menos aprendendo. Eu ando na cidade toda. Isso que eu ia te dizer, eu imagino que você anda na cidade toda. Irmão, fala pra mim sobre Salvador, cara, o que que tá acontecendo lá? Irmão, Salvador atualmente tá vivendo uma guerra civil. Por que que eu falo isso? Porque atualmente você tem mais de 10 facções na cidade. Mas tem duas que comandam. Que é o Comando Vermelho, com o BDM, o bonde do maluco. E essas duas facções diariamente trocam tiros. Bandidos do Comando Vermelho invadem a área do bonde do maluco e vice-versa. Mas, irmão, é no centro da cidade. O tiroteio que aconteceu essa noite foi ao lado do prédio de Vete Sangalo, irmão. Quem já foi em Salvador sabe onde é que lá mora. Qual é a região? Tem o Campo Grande, tem o prédio de Vete Sangalo, circuito do Carnaval. O trio passa pelo prédio de Vete Sangalo. E nos fundos do prédio de Vete Sangalo tem a comunidade da Gamboa e do Solar do Unhão. Você tá na beira da praia. Que Vete Sangalo para ali a lancha. Bel para a lancha. Os artistas pagam a lancha pra comer uma lagosta, um peixe, um camarão. E nessas comunidades, atualmente, existem mais de 20 estabelecimentos comerciais. Tem sushi. Ludmila gravou o clipe lá. Anitta gravou o clipe na comunidade da Gamboa, do Solar do Unhão. Os artistas estão gravando o clipe nessa comunidade. Mas, infelizmente, irmão, o Comando Vermelho se instalou na Gamboa. E ontem aconteceu uma tragédia em Salvador. É uma coisa que a gente só vê em filme. Um rapaz, pra você que tá acompanhando entender, um rapaz estava com a família jantando. Esse rapaz era bandido, sim. Mas foi com a mãe e o pai jantar nesse restaurante. E ele fez o sinal de uma facção, bonde do maluco. Três. Ele fez o sinal de tudo três. Botou na rede social. Diz que tava lá. O pessoal do Comando Vermelho viu. Você sabe que eles ficam, um mexendo na rede social do outro, né? Olhando pra procurar um erro e pra matar. A verdade é essa. E, de repente, o rapaz saindo desse estabelecimento, sete horas da noite, ao lado de crianças, idosos, dezenas de pessoas. Vinte homens armados apareceram, seguraram o cara. Epa! Falou pra mãe. Não se meta, não. Vou ali conversar com o seu filho. Até hoje o menino não apareceu. O que é que acontece? Eles pegam os rivais na Gamboa, matam, cortam, muitas vezes, colocam chumbo no corpo pra não subir. E jogam no mar, irmão. É. Eles colocam chumbo, chumbo, de pesca, mergulho, afunda. E, às vezes, não sobe. Foi isso que aconteceu. Informação que eu recebi. Graças a Deus, eu tenho muitos colaboradores, da polícia, de comunidades. E ontem, pra você entender, eu vou falar isso aqui agora. Um morador de lá, ele me ligou, uma pessoa que tava passando, né? Uma pessoa que tava passando, me ligou, Marcelo, eu tava saindo da comunidade, eu jantei aqui, esse rapaz. E eu vi os homens armados, segurando um cara. Parece que ele vai morrer, viu? Liguei pro major, liguei pra um capitão. E a operação começou a partir daí. Umas oito horas da noite. Foi helicóptero, dez, quinze viaturas, mas, infelizmente, não deu tempo. Até agora, o rapaz não apareceu. A informação, já chegou uma foto dele assassinado, eu recebi essa foto. Os próprios bandidos tiraram a foto. E, provavelmente, colocaram num barco, porque na parte de baixo ali você tá praticamente na água, né? Tem os pescadores, tem muitos barcos ali do tráfico também. E foi embora. Então, pra você ter uma ideia, ao lado do prédio de Vete Sangalo, tá tendo guerra de facção. Se você vai na Graça, que é um bairro nobre, é assalto por minuto. Se você vai na Pituba, é assalto por minuto. Hoje, se você parar um carro em Salvador, irmão, ficar cinco minutos, você vai ser roubado. Motorista de aplicativo hoje em Salvador, não fica parado. Se a pessoa estiver descendo o elevador, vai ficar lá, irmão. Ele não espera. Por quê? Ele vai ser roubado. Tem dia que são 40 carros roubados em Salvador. 40 carros roubados em Salvador. Final de semana, bate 50 no dia. Entendeu? Então Salvador está vivendo uma guerra civil. Eu não posso negar aqui, porque eu valorizo o trabalho da polícia. A polícia lá trabalha muito. Trabalha muito. Polícia militar faz o que pode. Os novinhos vibrando, irmão. Tem polícia aí, dois anos de polícia que está trocando tiro, está vibrando, está cortando e vai para cima, não come reggae. Entendeu? Às vezes não pensa nem no que pode acontecer nas consequências. Porque a gente sabe, o comandante está ali botando aquele incentivo, aquela pressão. O novinho come a pilha e no futuro vai responder um processo, um pad. Mas o novinho entrou e está indo para cima e vai. Mas, irmão, a situação de Salvador hoje em dia é preocupante. Eu mesmo não saio de Salvador, não saio de casa depois de 7 horas da noite. Você vai me encontrar no shopping, você vai me encontrar no restaurante, tranquilo, só. Para eu ficar na porta de um bar bebendo? É maluco, rapaz, não vou ficar. E esse caso que tu falou é uma região nobre, né? Você citou os artistas da música ali, Ivete, Bel, uma área chamada Gamboa, né? É uma área nobre. O cara estava no restaurante, não impediu que ele fosse ali pego pela facção do Comando Vermelho. Agora, esse caso específico aí, pelo que eu entendi, então, hoje, a realidade de Salvador não tem área tranquila, né? Não tem área tranquila, não tem. Fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, porra, zona sul do Rio, Ipanema, Lebron, tem favela, mas é uma área mais tranquila. Sim. Salvador, nem isso tem lá. E esse caso em específico, quem era esse cara? Esse cara, ele era rival? Era do crime? Era um jovem qualquer? Um jovem de 20 anos que se envolvia com o tráfico da Liberdade do Curuzu, em Salvador. É um bairro bastante popular. E esse rapaz era do BDM. Esse rapaz era da facção Mojo do Maluco. Só que ele foi para a área do Comando Vermelho com a família. Inclusive, quando ele estava lá, um amigo mandou uma mensagem para ele. Rapaz, você não tem medo de estar aí não na área dos alemãos? Bem assim, que nada, está tudo tega aqui na linguagem popular na Bahia. Tega, está tudo tranquilo. Está tudo tega momentos antes de morrer. O que aconteceu? Os rivais viram que ele estava lá, seguraram esse rapaz, levaram para um cativeiro que tem na Gamboa, ele foi espancado, mexeram no aparelho do celular dele durante um bom tempo, viram fotos. Quais são essas fotos? Ele segurando o fuzil, pistola Glock, armas de fogo e fazendo um sinal do BDM. E aí, irmão, a sentença veio morte. Então, é guerra entre eles. Entre eles. Era vagabundo igual também. Era vagabundo também. do tráfico. Só que de outra facção. De outra facção. Destemido. Sim. Porque foi jantar com a família numa área rival. Sim. Mas em tese uma área segura, uma área nobre. Era para ser uma área nobre, né? Você está do lado de um prédio que o apartamento custa 4 milhões de reais. Sim. Nós temos aí, mano Valde, essa matéria? Temos sim, irmão. Tá, coloca na TV aí enquanto eu vou falando com o Marcelo. É esse aí? Esse rapaz aí. Aí ele fazendo um sinal de facção. Está vendo? Isso aí é sinal de facção, né? Aí lá é bonde no maluco. Tudo 3. Se você fizer isso lá e você for para uma área rival, você pode morrer, irmão. Porra, lá no Rio os polícias tiram foto assim, porra. Os colegas da Core e tudo, a equipe lá, tu não viu a foto com... Para tu ver como que é a questão de região, né? Lá no Rio não tem isso. Aí alguém vai falar, porra, Cláudio, tem situ, não sabe de nada. Não sei. Olha aí. Entra no Instagram do Andrade, do Lott, do Rafael, Falcão 134, o Charlles tiram a foto assim, pô. É. Se você tirar a foto assim em Salvador, você pode morrer, irmão. Que isso, pô. Se você tirar a foto assim e for para a área do Comando Vermelho, você pode morrer. Então esse cara aí era faccionado do BDM. BDM. É.